Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Vamos nessa, tamo junto! Sexta-feira, sua linda! Até que enfim você chegou. Boa tarde pra você que tá ligadinho aqui na TVC, canal 13.1 e também na 106,5. Vem em mim que hoje é sexta-feira. Solta a buzina na camuna, vamos nessa! É o maior programa policial de Três Lagoas em toda a região que chega pra te deixar bem informado. Sexta-feira, né? Hoje é dia de alegria. Afinal, o fim de semana começou. Que seja um fim de semana de muita paz, muita saúde, muito sucesso. Sexta-feira a gente já começa. Depois do Pulseira já começa a preparar tudo, né? Que bom ter você ligadinho do outro lado do rádio. Que bom ter você ligadinho do outro lado da TV. E vem em mim, porque o Pulseira de Prata começou. E começamos, claro, sempre com muita informação do setor policial pra você. Quero agradecer você, dona de casa. Você, meu amigo, produtor rural, do campo, do sítio, onde quer que você esteja acompanhando o Pulseira de Prata. Meus amigos internautas ligadinhos aqui no Pulseira, tamo junto, viu? Bom saber que você tá no meio de nós. Bom saber que você tá aí do outro lado acompanhando a gente, tá bom? E o nosso WhatsApp liberado pra você participar a partir de agora na tela do Pulseira. Participa com a gente, manda a sua mensagem. Tá aqui, ó. 992-34-45-39. Tem as nossas fanpages também do Grupo RCN de Comunicação. Pra você mandar o seu alô, o seu abraço, compartilhar. Tá aí, ó. Arroba Cultura TVC, JP News, MS. Ontem, eu quero agradecer aqui o meu parceiro Israel Espíndola. Grande Israel Espíndola, que conduziu aqui o Pulseira de Prata. Brilhantemente. Obrigado, viu, Israel. Eu tive um probleminha, né? Tive um princípio de gripe aí, mas já tá tudo certo, tudo tranquilo. Pra levar informação pra você de 3 de agosto, pra você de toda a região, tá bom? E olha, não desgruda, porque o nosso Pulseira de Prata de hoje está imperdível. Tem muita informação do setor policial pra você, tá bom? Vamos ver já os destaques que você vai conferir no programa de hoje. Atenção, hein? Loja de calçados é vítima de furto aqui em Três Lagoas. Loja de calçados é vítima de furto em Três Lagoas. O que aconteceu? Os bandidos estão atacando na área central agora de Três Lagoas. Mas esse bandido aí se deu mal. Daqui a pouquinho a gente traz as informações pra você. A polícia militar recuperou uma motocicleta furtada minutos após o furto ter ocorrido. Isso também em Três Lagoas, já, já. E um homem foi preso por trafo de drogas após ser flagrado pela polícia militar durante o patrulhamento de rotina em Paranaíba. Se deu mal, meu querido. É, tudo isso e muito mais no nosso Pulseira de Prata que está no ar. Alô, meu menino, alô, minha menina. Puxa a cadeira de lado porque nós chegamos e chegamos pra ficar, tá bom? Olha, um ladrão azarado. Isso mesmo, ladrão azarado. Ele tentou furtar uma loja no centro de Três Lagoas e acabou se dando mal. Aliás, essa não é a primeira. Não é a primeira. É a segunda vez que isso acontece. Nós vamos ao vivo com o Henrique Neto, que já está na telinha aqui do Pulseira, que tem mais informações pra gente. Ô Henrique, diz uma coisa, cara. Os bandidos agora estão atacando o comércio de Três Lagoas e estão atacando aí na luz do dia. Isso não estão perdoando não, mas é o segundo caso que o bandido quase se dá mal aí, né? Pois bem, Rodrigo, exatamente. É o segundo caso em que o ladrão não se dá muito bem. No primeiro caso, foi aquele caso de roubo que nós trouxemos aqui. O ladrão foi, mas a polícia vai com certeza encontrá-lo. Só que ontem mesmo, esse ladrão não se exemplou com aquele que se deu mal. Ele chegou numa loja aqui na área central, aqui em Três Lagoas, aqui na Antônio Trajano, nós estamos agora, e entrou numa loja de calçado, tal, deu uma olhada, vou dar uma olhada. E aí pegou um chinelo verde lá e saiu com o chinelo. Aí, saiu em desabalada carreira. Só que o ladrão achou que ia se dar bem, mas ele não contava que tinha um policial militar de folga que passava exatamente naquele horário ali. E aí, foi isso o que aconteceu. O indivíduo saiu em desabalada carreira e trombou de cara com um policial militar. É paisana? Passeava aqui, aqui na área bancária. Ele conseguiu pegar o cara. Por que você está correndo? Vem aqui e tal. Aí, dominou o indivíduo e acionou. Então, aí, a viatura. O pessoal estava aqui perto, colou na ocorrência, e aí, foram fazer aquele... Checar os dados. Tem umas abelhinhas aqui que estão terríveis. Ele fez aquele cheque dos dados lá e descobriu que o camarada estava mentindo para a polícia, dizendo que o nome dele era um e não era aquele. Aí, em contato com a polícia lá de Andradina, que esse ladrão teria vindo de Andradina furtar aqui em Três Lagoas. E aí, o que aconteceu? O indivíduo que veio lá de Andradina com a intenção de furtar aqui em Três Lagoas, acabou se dando mal. Os policiais de lá de Andradina falaram para os policiais aqui quem era ele. E ele estava sendo procurado por um mandado de prisão expedido pela terceira vara do Fórum da Comarca de Andradina. Aí, só deu ele, né? Ele estava usando o nome do irmão e aí não se apercebeu. Quando ele deu o nome do irmão, ele achou que os policiais iam apenas engolir a história dele. O pessoal viu lá, não tinha nenhum registro contra o irmão dele. Só que, contra o outro, tinha. E aí, o policial falou, escuta, mas esse cara aqui quem é? Falei, meu irmão, coisa e tal. O policial, peraí. Consultou o pessoal de Andradina, falou, quem é esse camarada? Mandou a foto do que estava aqui lá, o pessoal retornou. Falei, não, esse camarada aí é o fulano. Ele está dizendo que é irmão dele, mas não é ele. E aí, ele acabou se dando mal e agora está comendo a boia de graça, com a barriga cheia, assistindo pulseira de prata e aguardando para ser transferido para Andradina. Se ele é de Andradina, ele sabe, ele me conhece. Como é que eu falo? Esse aí é um ladrão chechelento que se deu mal. Eu volto com você no estúdio. É, meu querido, não deu muito bom para ele, não, viu? O negócio não deu muito certo para ele, não. E eu vou dizer para você, quer dizer que agora, 3 de agosto está importando, está importando bandidos agora, ô Henrique, é isso? Pois é, eles estão querendo se importar, né, Rodrigo? Mas, na verdade, aqui em 3 de agosto não vai deixar de se criar bandido, não, meu amigo. Aquele do roubo se deu bem parcialmente, mas a polícia está na cola dele. Esse de ontem já se deu logo de cara, na saída da loja. Foi pego em flagrante ali por um policial militar que passava na rua paisana. O maior azar desse ladrão, o ladrão sai de Andradina, comandado de prisão contra ele, achando que vai se dar bem aqui, aqui, em 3 de agosto. Meu amigo, surfista não se dá bem aqui. E oriente, se oriente. Pois é, Rodrigo, eu volto com você e daqui a pouco a gente vai contar outra historinha aqui, viu? Tá certo, obrigado pela sua participação. Aqui o chicote come, meu querido, aqui o chicote estrala. Aqui a sirene canta, enquanto a sirene canta, a polícia vai em cima. Não adianta ser de outro estado e querer botar banca aqui em 3 Lagoas não, que o negócio aqui é feio, viu? A polícia trabalha e trabalha muito. Aliás, em todos os estados, são nossos estados vizinhos aqui, a polícia trabalha muito para tirar esses bandidos de circulação. Aí eles tentam migrar, né? Ó, aqui eu já sou conhecido, o que eu vou fazer? Eu vou migrar para outro lugar. E aí acaba se dando mal do mesmo jeito. Vamos seguindo com o pulseiro. A polícia civil prendeu ontem um homem por tráfico de drogas após realizar uma entrega de entorpecente. Sabe como? Mototáxi. É, após receber várias denúncias anônimas de que um homem trajando uma camiseta da seleção holandesa estaria fazendo compra de entorpecentes. Isso ali em frente a um bar e ele estava fazendo da forma nada discreta ali. Ó, quem quer comprar droga? Eu estou aqui, viu? Estou vendendo droga. A equipe da polícia civil realizou uma campana e flagrou o homem de 19 anos fazendo então a entrega de uma poção de cocaína. O motivo pelo qual ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A polícia começou a monitorar esse cidadão que estava fazendo a entrega dessa droga aí. E no momento que ele estava recebendo a droga, a polícia chegou no local, a sirene cantou na camura e o que aconteceu? A casa caiu, meu querido. O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e está à disposição da justiça, né? Eu vou te contar, viu? O cara quer traficar, é traficantezinho em meio tigela. O cara quer traficar e falar para todo mundo que é traficante, né? Olha, eu estou traficando aqui. Você quer comprar droga? Ele sai de mesa em mesa. Quer comprar droga? Quer comprar droga? Eu estou vendendo droga? Eu estou vendendo droga? Aí, rapaz, a polícia chegou lá, a sirene cantou e ele foi preso em flagrante. Foi preso com tudo isso aqui, ó. Ele tinha vendido bem, ó. Olha o dinheiro. 50 aqui, 50 aqui, mais 10 aqui, mais 20 aqui, mais 30 ali, mais um entorpecente aqui. É, vou te contar uma coisa. Deu ruim, a casa caiu. Parabéns aos policiais, parabéns por essa apreensão. Olha, qual o grupo de comunicação que sorteia 1.200 reais toda sexta-feira? Hã? Qual que é? Claro que é o grupo RCN de comunicação. Gente, ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha também você, que acompanha a gente, tá? É o seguinte, você vai fazer o seguinte, a partir de agora está liberado. Hoje nós já tivemos o sorteio no TVC e agora está liberado para você participar, para quem sabe na próxima sexta-feira você ser o sortudo a levar quentinho, tá? Você vai fazer a sua selfie, você vai enviar para o nosso telefone aqui, o nosso celular aqui do WhatsApp, tem um WhatsApp aqui da TV, esse aqui, ó, 992-34-45-39. E aí você vai preencher, você vai preencher, né, todos os seus dados lá e colocar a nossa palavra-chave do pulseiro, que é... Cadê a palavra-chave, hein? França. Daqui a pouco aparece aqui. É França, tá? Então você vai participar, vai colocar a palavra-chave e aí você já vai estar concorrendo. Beleza? Ó, mas ó, presta atenção, você tem que participar, não deixar passar. E eu quero agradecer também as nossas empresas parceiras que estão aí acompanhando a gente nessa promoção super bacana. Olha só, Multisolda, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance, Auto Center, Algaz, Posto BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de comunicação. Não vai perder, faz sua selfie, 992-34-45-39, manda pra gente agora que você já está concorrendo. Quem sabe você não é um pré-selecionado aí pra faturar na próxima sexta-feira 500 reais. É bão demais, né? Então, participa. Vamos seguir no Compuceira. E um homem foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado pela polícia militar durante um patrulhamento de rotina em Paranaíba. Os policiais estavam ali realizando patrulhamento de rotina, tá ali com o Escoisitário, avistaram o cara, o cara já, né, já sabe qual é o procedimento, ficou nervoso, a polícia desconfiou, foi em cima, e o Jean tem os detalhes foi na tela do Compuceira. Vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Busqueira de Prata. Rodrigo, a equipe de Força Tática da Polícia Militar realizou a prisão de um homem de 23 anos na noite de ontem por tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro Jardim Santa Elisa por volta das 23h30 quando avistaram um indivíduo, o qual, ao notar a presença policial, demonstrou sinais de nervosismo, abaixando a cabeça e mudando repentinamente a sua direção de caminhada. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem do autor e identificado como um homem de 23 anos. Durante as buscas pessoal, os policiais encontraram em seu bolso cinco trouxinhas de crack e a quantia de 130 reais em dinheiro, fracionados, todas notas fracionadas. Característica do tráfico de drogas. Ao ser questionado sobre a procedência da droga e dinheiro, este relatou que a droga era para ser comercializada e o dinheiro que estava em sua posse seria já proveniente da venda do entorpecente daquele dia. Com isso, o homem de 23 anos foi encaminhado juntamente com a droga à delegacia de preços civil, onde foi autuado em flagrante. Está certo, Jean. Obrigado pelas suas informações e você ir lá em Paranaíba, hein? Polícia trabalhando também em Paranaíba. Claro, parabéns a toda. E agora, a polícia lá de Paranavaíba, Paranaíba, eu estou falando Paranavaíba porque a gente, sou lá de Paranavaíba e confunde aqui Paranaíba e Paranavaíba igual. Enfim, é um rolo danado. Mas é parecido, né, diretor? É Paranaíba, tá? O comandante Paulo está lá em Paranaíba e olha, eu vou dizer para você, não dá morar não. É barra firme lá contra os traficantes, contra esses bandidinhos pé de chinelo que tem lá. Vamos seguindo? Ó, atenção, tenho uma dica especial para você. Olha, Oral Único aqui em Três Lagoas, a maior clínica odontológica de Três Lagoas e toda a nossa região, com promoções especiais para você. Isso mesmo, volte a sorrir com qualidade, vá lá na Oral Único, olha só o recadinho. Roda! Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Único. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Único, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários, é na Oral Único. Agende já a sua avaliação. Oral Único, por você, sempre o melhor. Abraça toda essa equipe maravilhosa da Oral Único aqui em Três Lagoas. E olha, você vai ver a seguir como foi a simulação que reuniu diversas forças policiais aqui em Três Lagoas contra o novo cangaço, hein? É já, já, daqui a pouquinho no Pulseira de Prata. Pulseira de Prata A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de seis a oito mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro, WhatsApp 9, 93310525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Aqui na Autoeste Chevrolet, temos a melhor opção para você trocar o seu veículo. Tanto zero como seminovo, temos taxas a partir de 0,20 ao mês. Consórcio programado Autoeste Chevrolet. Você dá o seu veículo como lance, não paga juros do financiamento e compra com poder à vista. Pensou em consórcio? Faça com o especialista, não caia em golpes. Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221000. Pulseira de Prata. É o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1 que está de volta. Agradecendo o seu carinho sempre, a sua participação. Você que está mandando a sua foto, participa com a gente. Pix, verde, amarelo, palavra-chave, França. Participa aqui no Pulseira de Prata, porque você é bem-vindo e bem-vindo aqui. Agradecendo toda a 3 da Goz e toda a região que estão sempre ligados com a gente. E o celular não para, está vibrando demais aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês, tá? Vamos seguindo com a Pulseira e atenção, hein? Uma briga de irmãos acabou na delegacia. É, uma briga de irmãos acabou na delegacia. Você quer saber o que aconteceu? O que aconteceu ali? O Henrique Neto está com a gente aqui ao vivo novamente e tem as informações. Henrique, uma briga de irmãos acabou na delegacia. Qual foi o rolo, qual foi o que procó dessa vez, meu querido? Boa tarde, seja bem-vindo novamente. Mais uma vez, boa tarde, Rodrigo. Briga de irmão é até uma coisa normal, mas briga, discussão e tal. Só que, desta vez, a coisa foi assim. Uma jovem de 28 anos disse que tem um irmão de 32. E aí, de repente, estavam lá na casa da mãe deles, da genitora do casal, do casal de irmãos, e aí, de repente, o jovem pegou a chave da motocicleta da irmã e, ó, foi lá, pegou a moto e sumiu. Falou, tô levando sua moto. A jovem ficou desesperada, isso no período da manhã de ontem. Aí, ela foi lá na delegacia, na terceira delegacia, e registrou um boletim de ocorrência de furto. meu irmão furtou minha moto e tal, e eu tenho receio que ele possa deixar essa moto penhorada na boca de fumo e tal, porque ele tem um vício e tal. E aí, então, ela voltou pra casa. Quando ela chega em casa, aí, por volta do meio-dia, quem é que aparece por lá? O irmão. Sem a moto. E aí, ele já ficou sabendo ali que ela havia feito o boletim de ocorrência que ele pegou a motocicleta e já chegou sem a moto e aí o bicho pegou. Começou a proferir ameaça, a dizer que ia matar, que se fosse preso, ele mataria, e xingou a irmã de todas aquelas palavras. Como ofender uma mulher e ameaçar, está enquadrado aí na lei maria da penha, imediatamente a jovem acionou a polícia militar, falou que esse cara tá bravo, vai me bater, vou chamar a polícia. Ligou um 90, uma equipe e encostou lá. E aí, de repente, foi todo mundo pra delegacia. E adivinha, Rodrigo e amigos do Pulseira, o que aconteceu para esse cidadão? Ele foi enquadrado por furto e também por agressão. E agora tá lá, foi preso em flagrante, tá descansando, já comeu a boia do Estado, que está com a barriga cheia, assistindo ao Pulseira de Prata e ali esperando agora a decisão das autoridades, ver o que é que vão fazer com ele. Foi esse o rolo, o embrólio que aconteceu na tarde de ontem, início da manhã, tarde e tal, e o negócio foi até altas horas do dia, ali aquele problema todo na delegacia e o rapaz acabou trancafiado. Pois é, né, meu amigo? Deu furto, viu? Apropriação indébita, furto. Aí veio mais aquelas ameaças, aquelas histórias e acabou ficando aí uma situação de furto barra ameaça. E aí só deu ele, né, meu amigo? Eu volto agora com você aí nos estúdios, eu sou o Rodrigo, segue você. Tamo junto, Henrique, que situação, hein, cara? Que situação essa história aí de... É que aquele tal negócio, né? Irmão conhece irmão, né? Não tem boca. Irmão conhece irmão. Ah, meu irmão vai pegar a moto aqui e vai acabar vendendo na boca de fumo. Complicada a situação das famílias, né, hoje em dia. O que acontece é a famosa ervinha do mal que acaba estragando aí a vida de muitas famílias. É verdade, é verdade. Você pensa aqui, não, meu querido? Mas acaba com muitas famílias. Vou te contar uma coisa, o negócio é frio, viu? Ó, vamos falar de coisa boa. Atenção, hein? Tem uma dica especial pra você que quer adquirir o seu carro novo e semi-novo, mas de repente você tá aí querendo o carro pra já. Calma, calma, eu tenho uma dica especial pra você. Na verdade, eu não. Na verdade, Aninha, o pessoal da Autoeste aqui de Três Lagoas com condições imperdíveis. Não é isso, Aninha? Bora lá. É isso mesmo, Rodrigo. E eu quero fazer uma pergunta pra você que tá aí me assistindo. Qual é o seu medo de consórcio? Você tem algum medo contra o consórcio? Ou você ouviu do seu vizinho que não deu certo? Ou você fez e não deu certo? Eu não quero te vender. Hoje eu não quero te vender. Eu quero que você ligue hoje na Autoeste, no telefone 3221-1000 e fale com os especialistas que estão lá qual foi o seu medo que você vai ter ou teve com o consórcio. Qual é o seu receio? Por que que hoje você fala assim ah, consórcio não. Gostaria muito de ouvir o que que você tem pra me falar sobre o produto consórcio. Porque eu, Ana, eu trabalho há 8 anos com isso e vou te falar que o consórcio é a melhor forma de compra pra qualquer coisa na sua vida. Por quê? Você negocia à vista, você vê o desconto dado à vista, você não paga juros, você paga isso parcelado em quantas vezes você quiser sem os juros do financiamento você pode trocar de carro quantas vezes você quiser no mesmo consórcio que você fechar comigo hoje você pode comprar carro zero semi novo aceitamos seu carro como lance você não fica a pé tivemos mais de 100 contemplações nesse mês de junho então eu queria saber qual é o seu medo por que consórcio não. Então depois que você me fala isso eu vou te apresentar o meu produto que nós temos na Autoest Chevrolet pra você poder entender como que funciona um consórcio feito com especialista não tenha mais medo de consórcio porque na Autoest Chevrolet além de tirar o seu medo você vai sair com o seu carro isso mesmo com o seu carro novo a Ana mas eu não quero comprar o carro na Autoest Chevrolet não tem problema se você quiser o carro do seu vizinho nós vamos fazer tudo desde a contemplação a documentação você só vai se preocupar em pegar a chave do seu veículo então não faça consórcio em nenhum lugar hoje liga pra gente na Autoest pra eu saber qual é o seu receio com o produto e vamos fazer uma consultoria personalizada 3, 2, 2, 1, 1000 eu quero saber qual é o seu medo e o que você tem contra o consórcio vem pra Autoest Chevrolet obrigada Taninha obrigado você linda trazendo sempre os destaques aqui da Autoest pra 3 da Goz e pra toda a nossa região passa lá fala com a Aninha fala com toda essa equipe vão atender você com muito carinho tá bom e olha ontem nós acompanhamos o treinamento da polícia militar que colocou em execução o plano de defesa pra um possível ataque de criminosos que são chamados de novo cangaço aqui na nossa região quem esteve por lá foi o competentíssimo Israel Espíndola que tem os detalhes põe na tela do pulseira vamos lá homens encapuzados armamento pesado bombas e disparo a todo instante o final da noite de quinta-feira Três Lagoas passou por momentos de tensão e pânico a ação fez parte do treinamento das forças de segurança num possível ataque de criminosos no chamado novo cangaço os ataques aconteceram de forma simultânea um grupo atacou a sede do segundo batalhão de polícia militar um segundo grupo em uma empresa de carro forte e o terceiro grupo na agência da caixa econômica muito semelhante ao que aconteceu em Arassatuba Botucatu no interior paulista e também em Criciúma e Cametá no interior de Santa Catarina Os criminosos se dividem em grupos atacam os pontos estratégicos para evitar a resposta da polícia enquanto o restante cometem assaltos em agências bancárias como explica o tenente coronel e comandante do batalhão de operações especiais o BOPE o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração é a potência do armamento do criminoso e a situação em que os reféns se encontram aqui tá então a aproximação da polícia militar nesse momento colocaria em risco a vida dessas pessoas e também dos policiais militares que assim aproximasse então nós temos um plano de defesa a cidade de Três Lagoas hoje bota em prática o plano de defesa que já é trabalhado há cinco anos envolvendo todas as forças de segurança aqui da cidade e da Redondeza instituições essas como a Polícia Federal o Ministério Público a Polícia Rodoviária Federal a Polícia Civil a Polícia Militar Ambiental a Polícia Rodoviária Estadual e assim a gente tem um plano em todo o entorno da cidade para que a gente evite a fuga desses criminosos para outra cidade a simulação buscou todos os detalhes bem próximo da realidade inclusive com reféns que serviram para esses criminosos como escudos humanos durante toda a ação vários disparos e bombas justamente para causar o pânico na população na fuga novamente muito semelhante aos modos operandi cidadãos são colocados no capô dos veículos e os criminosos saem em fuga em caso de um suposto ataque todas as forças de segurança são acionadas como a Polícia Civil Polícia Militar Ambiental Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal e também a Defesa Civil o que se espera daqui a alguns minutos é que os veículos dos criminosos sejam abandonados e eles empreendam fuga numa região em que eles não conheçam e não tenham domínio territorial local este conhecido por nós e preparado que assim a gente tenha a nossa vantagem e os criminosos vão deixar ali os seus vestígios e os seus rastros e a gente vai trabalhar através desses dados deixados pelo local e não sendo possível ainda esses dados vão servir para o trabalho investigativo da Polícia Civil e da Polícia Federal A população treslagoense foi convidada para assistir de perto e quem foi até sentiu um pouco de medo mas aprovou o treinamento Dá um pouco de medo para a gente que não conhece um pouco como é que acontece mas é bom para nós moradores da cidade saber que a polícia está preparada para isso Então a gente encerra a cobertura desse simulado que aconteceu aqui em Três Lagos desde o início da tarde de quinta-feira no aeroporto aqui de Três Lagos depois houve uma simulação na divisa com o estado sob a ponte do rio Paraná sob o rio Paraná onde também foi empregado uma simulação muito parecida com essa e na noite de quinta-feira já início da madrugada de sexta-feira o assalto à agência da Caixa Econômica eu conversei com o comandante do batalhão de operações especiais que ele falou para nós que agora dá o segundo passo porque as forças a Polícia Rodoviária Federal a Polícia Civil também já foram acionadas para cercar este bando de fugas tanto pela Rodovia Federal quanto pelas rodovias vicinais aqui de Três Lagos e até mesmo pela Rodovia Estadual a todo momento a gente ainda ouve já são uma hora da manhã e ainda assim a gente continua ouvindo bombas e disparos de armas desses supostos criminosos muito semelhante à realidade nós vimos inclusive eles colocando os reféns no capuz do carro para servir de escudo humano para ajudar na fuga e agora a polícia trabalha na questão de cercar a cidade conversamos inclusive com o comandante do BOP que dá detalhes deste dia que entra para a história aqui de Três Lagoas é uma ação muito importante parabéns aí a todos os envolvidos as forças policiais parabéns ao Israel pela excelente matéria olha Prime Tech cursos de tecnologia é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas é está pensando em mudar de vida olha só a Prime Tech é especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares tablet iphone elétrica residencial predial instalação de ar condicionado tudo isso e muito mais com aulas 100% práticas e rápidas em duas semaninhas você que está acompanhando a gente você vai estar consertando o celular isso mesmo aprendendo você já vai ganhar dinheiro porque consertando o celular por dia você vai poder faturar de 6 a 8 mil reais por mês é meu querido está esperando o que? Prime Tech ali na rua Orestes Prata Tiberg 98 no centro aqui de Três Lagoas o telefone é o 67993310525 e atenção hein as 10 primeiras pessoas que forem lá agora ou que ligarem aqui ó no 993310526 vão pagar apenas 500 reais nos cursos qualquer curso que você quiser pode ir liga e fala ó eu vi lá no pulseiro de prata eu vi com o Rodrigo Lucas as 10 primeiras atenção liga agora 993310525 ou você que está de carro aí está passando pertinho aqui você já pode então é é ir lá na Prime são 500 reais em todos os cursos que você quiser beleza? tamo junto? é isso Prime Tech aqui na cidade de Três Lagoas bem no centrão número 98 na Orestes Prata Tiberg telefone 993310525 beleza? vamos seguindo com o programa produção vamos colocar então na tela aqui o pessoal que está participando com a gente vamos lá então então já coloca pra gente aqui o pessoal que está participando o pessoal que está ligadinho com a gente tá aí ó obrigado pelo carinho o pessoal que está na nossa live alô Riba Marleite tamo junto ó lá do bairro Jardim Alvorada um abraço especial o pessoal que está aí acompanhando a gente ó obrigado pelo carinho passa aí tem mais produção? ah obrigado ó tá lá no sofazão tranquilo tirou a selfie mandou pra gente olha rapaz cara de brabo é meu querido é isso né a nossa audiência de todos os dias que participa com a gente obrigado pelo carinho obrigado pela audiência tá? vamos nessa porque hoje é sexta-feira beijo no seu coração bom fim de semana volto com você na segunda-feira com muita informação do setor policial aqui no meu no seu no nosso pulseira de prata beijo no seu coração ó fim de semana começou ou bora dançar tô feliz vai apoio oral unique por você sempre o melhor Prime Tech Rua Orestes Prata Tiberi 98 Centro Alto Oeste Chevrolet transformando sonhos em conquistas Tiberi 98 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 Atenção